Amanhã, a CPI da pandemia deve divulgar uma lista com nomes de testemunhas que prestaram depoimento e vão passar para a condição de investigados. Hoje, os depoimentos com o empresário Carlos Wieser e com o auditor afastado do Tribunal de Contas da União foram suspensas. Os senadores precisaram dar prioridade ao debate sobre a privatização da Eletrobras. O depoimento com o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, foi pedido após um relatório falso, produzido por ele, ser mencionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O documento aponta a suposta supernotificação de mortes por covid-19 no Brasil. O tribunal desmentiu o dado e o presidente admitiu o erro da informação. Alexandre foi afastado do cargo, responde a uma sindicância e o TCU pediu abertura de inquérito à Polícia Federal. Ontem, ele conseguiu no STF o direito de permanecer em silêncio na CPI e chegou a comparecer hoje no Senado antes da sessão ser suspensa. O depoimento será remarcado. Diferentemente do empresário Carlos Wieser, apontado como integrante do suposto gabinete paralelo, que assessoraria Jair Bolsonaro à revelia do Ministério da Saúde, Wieser também conseguiu na Suprema Corte o direito de permanecer em silêncio. A defesa do empresário diz que ele está nos Estados Unidos, acompanhando o tratamento médico de um parente, que sugeriu à CPI participar da oitiva virtualmente, mas o pedido foi negado pelos senadores. A ausência dele hoje irritou o presidente da comissão, senador Omar Aziz, do PSD. É uma falta de respeito, não com a CPI desse momento, mas com o Supremo Tribunal Federal, que concedeu a ele um habeas corpus para ele poder comparecer e ficar em silêncio a alguma coisa que o autoincriminasse. Por isso, nesse sentido, oficiaremos a um juiz criminal para que requisite à autoridade policial a apresentação da testemunha faltosa ou determinar que seja conduzido por oficial de justiça, o qual poderá solicitar o auxílio da Força Pública. Para além dessas medidas, diante da ausência do depoente, determino que seja oficiado à Justiça Federal para que o passaporte do seu caro juiz seja imediatamente retido pela Polícia Federal, tão logo ele ingresse em território nacional. E somente se a lista seja devolvida após a prestação do seu depoente perante essa comissão. Para amanhã, a CPI deve divulgar uma lista com testemunhas que prestaram depoimento e vão passar para a condição de investigados. Entre os nomes estão os ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ex-secretário de Comunicação Social, Fábio Weingarten e a secretária de Gestão do Trabalho da Saúde, Mayra Pinheiro. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também pode entrar nessa lista, mas a inclusão dele ainda não é consenso entre os membros da comissão. E ainda nesta sexta, a CPI vai receber os médicos Ricardo Ariel Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso Alves, que são favoráveis ao tratamento precoce com medicamentos já comprovados ineficazes contra o coronavírus.